O que fala desse jogo Da final da Libarda Ó, já vamos adiantando O Fluminense Fez dois gols e tal, dois a um Pro O Flú, o Flú acaba de ser campeão Mas dois golaços Do Flú Do Boca eu não consegui ver Porque eu tava no banheiro, sabe Daí Não sei como O Fluminense ganhou O Fluminense No primeiro tempo Era deles o jogo Ah, mas também tem torcida em casa É Porque é no próprio estádio Alugado do Flú, né Mas é uma sacanagem Daí A gente Nós medos mortais Meu pai, eu Até queria postar Com o meu pai Cinco reais Mas então apostou Porque A gente não pode apostar É Mas O Flú ganhou Ganhou o primeiro tempo O Boca ganhou o segundo Daí o primeiro tempo Da prorroga Deu briga Por causa de um pênalti lá Tipo, a bola foi assim Tipo, foi assim O jogador estava lá com a bola Caiu, caiu o jogador do Fluminense Fez assim de novo Bateu no braço E não foi falta Pênalti, quer dizer Aquele juiz foi a terceira vez Que ele Apita uma final de liberta Tipo, a segunda foi lá em 2014 Mas é Mas é roubo isso O Fluminense era pra ter perdido É, no primeiro tempo Era pra ter ganhado Tipo, de uns 4 a 0 Mas no segundo O Boca jogou muito superior Até no No segundo da prorrogação No primeiro da prorroga O O Boca jogou melhor Mas Infelizmente A gente vai ter que aceitar o Fluminense campeão Eu sou vascaíno Porque eu tô com a camisa do Paulo Mas eu sou vascaíno O meu vô Ele é vascaíno também Ele tá torcendo pro sul Meu Deus Gente, não pode torcer pra rival Eu tô torcendo pro Boca Boca que venceu do Palmeiras Do Do Rangers De um ou outro time Mas, meu Deus É Bem que Tipo, o negócio A chave do Do Fluminense Tava muito mais difícil Mas Independente Né? Que a chave Que a Argentina tava Tava muito mais fácil Do que a chave Do que a França Tava Chave não muda nada Na final Mas A gente vai ter que aceitar Sim Mas foi roubo Foi roubo Tava 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 Tava